Toda vez que eu vou explicar sobre o Bitcoin por aí, as pessoas ficam com dúvidas sobre o seu preço. Uma pergunta muito comum que recebo de pessoas que nunca leram sobre o assunto é, mas como eu vou ter Bitcoin se não tenho 100 mil reais para comprar um? Explicar o preço é fácil, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, basta comprar um pedacinho dele, o que chamamos de satoshi, ou sete. Um satoshi é um Bitcoin dividido em 100 milhões de pedaços. Outra dúvida recorrente é sobre a variação do preço. Um Bitcoin já custou um centavo de dólar, mas também já custou 61 mil dólares. Para entrar nessa onda de moedinha de internet, é preciso entender como ela funciona, por que e como o preço do Bitcoin varia. Já comentamos sobre o valor do Bitcoin no vídeo, quanto vale o Bitcoin, o link está na descrição. Agora, o preço do Bitcoin é outra coisa, preço é diferente de valor, preço tem a ver com oferta e demanda, mais especificamente, o preço é o resultado da lei da oferta e demanda. Essa lei se aplica a todos os preços do mundo, desde o preço do Bitcoin ao preço de imóveis, comida, até o salário, que, aliás, é o preço do seu trabalho. Bem, mas o que é essa tal oferta e demanda? A oferta de cerveja na praia, por exemplo, refere-se à quantidade de vendedores e ao estoque de cerveja vendida na praia. Se em uma praia tivermos três pessoas, cada uma com mil latinhas de cerveja, vendendo aí ao público, a oferta de cerveja naquele local será de três mil latas. A demanda são as pessoas dispostas a comprar a cerveja, são as pessoas que demandam e querem a cerveja. Dito isso, analise então o seguinte gráfico. No eixo X, temos a quantidade de produto, no eixo Y, temos o preço. Se a cerveja fosse vendida a três reais na praia, muita gente gostaria de comprá-la, porém, poucos venderiam, pois o lucro seria pequeno. Logo, teríamos uma menor oferta de cerveja. Já se a cerveja fosse vendida a 12 reais, teríamos uma menor demanda, ou seja, teríamos menos pessoas dispostas a comprar a cerveja. No final, o preço tenderá a ficar no ponto de equilíbrio. Por exemplo, se chegarem uns ônibus e o número de pessoas na praia dobrar, logo outros comerciantes de outras praias vão querer vender cerveja nessa praia abadalada. Isso fará com que a oferta e a demanda se estabilizem, pois teremos um maior número de compradores de cerveja e o consequente aumento no número de vendedores. Agora, se começar a chover e as pessoas forem embora da praia, os comerciantes também irão, pois não adianta ficar lá vendendo cerveja se não tem público. E aquele vendedor que não puder sair da praia vai vender a cerveja o mais barato possível para tentar recuperar um pouco do valor investido e, assim, diminuir o seu prejuízo. Bem, voltando para o bitcoin. A oferta de bitcoins novos é estável. Só existirão 21 milhões de bitcoins no mundo todo. E sabemos que muitos dos bitcoins emitidos já foram perdidos. Além disso, os novos bitcoins que estão sendo emitidos seguem uma regra matemática. Atualmente, são emitidos 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Então, partindo do código da mineração, a oferta é estável. A cada quatro anos, no período chamado de halving, essa emissão, ou prêmio pela mineração dos bitcoins, cai pela metade, seguindo basicamente esta tabela, que mostra os anos, a recompensa e pelos blocos, e quanto o bitcoin é minerado por dia, até a conclusão da sua emissão total, aproximadamente no ano de 2140. Temos, então, o primeiro ponto que explica a variação do preço do bitcoin. A cada quatro anos, no período do halving, o preço do bitcoin sobe. E não só no halving, mas antes dele acontecer. Afinal, todo mundo sabe que o preço vai subir. E, então, busca comprar mais bitcoins, esperando o aumento de preço. Isso faz com que o preço suba antes do halving também. O preço sobe porque a oferta de bitcoin cai. Exatamente como acontece quando a cerveja fica mais cara na praia, pois tem mais gente querendo comprar e pouca gente vendendo. Vimos isso acontecer também com o álcool em gel na época do grande evento de 2020. Quem lembra disso? Agora, e a demanda do bitcoin? O que move a demanda? A demanda do bitcoin depende das pessoas entenderem a importância dele e como ele funciona. Digamos que, em uma cidade, as pessoas achem que os carros derretem quando chove. Quando elas olham para o céu e veem uma nuvem, elas vendem o carro por qualquer preço, pensando em perder menos dinheiro. Vendem até por 100 reais, por exemplo. Tudo isso com medo do carro derreter e sumir. Após a chuva, os carros, que obviamente não derreteram, voltam ao seu preço inicial. As pessoas voltam a demandar o carro, pois não têm medo dele sumir. Os carros continuaram sendo bons para nos levar de lá para cá nesse tempo todo. O que mudou o preço dos carros para as pessoas da cidade é o entendimento delas de como o carro funciona. O carro nunca deixou de ter a função dele. O mesmo acontece com o bitcoin. De tempos em tempos, saem notícias sobre proibição do bitcoin em algum país, ou que o bitcoin é usado para empreendimentos ilícitos, ou que o governo vai lançar um investimento seguro e que paga muito bem. Muitos que não entendem absolutamente nada sobre bitcoin entram em pânico e vendem tudo o que possuem de bitcoin. Vamos chamar esses amiguinhos de mão de alface. Muitos dos bitcoinheiros de hoje já foram mão de alface no passado. Basta você não entender direito o bitcoin e, no primeiro sinal de nuvem, já vai atrás de vendê-lo desesperadamente. Existem também aqueles que chamamos de mãos de diamante. Não importam as mentiras que contam sobre o bitcoin na grande mídia. Os mãos de diamante já entenderam o valor do bitcoin e não o vendem por nada. Na cidade dos carros que não derretem, conforme for passando o tempo e os carros continuarem resistentes à chuva, as pessoas vão parar de vendê-los a cada nuvem que passa e o preço tenderá a ficar mais estável. O mesmo acontece com o bitcoin. Conforme as pessoas forem entendendo o bitcoin, ele tenderá a variar menos de preço. A cada halving, a cada bear market, ou seja, a cada período que o bitcoin vai variando de preço, mais e mais pessoas vão percebendo o valor do bitcoin e vão se transformando de mão de alface em mão de diamante. De qualquer maneira, ninguém que segurou o bitcoin por mais de três anos perdeu valor frente à moeda estatal. Não podemos falar a mesma coisa sobre nenhum outro ativo no mundo. Eu, particularmente, acredito que essas variações no preço do bitcoin são até positivas. Primeiro, porque se hoje todo mundo entendesse o valor e demandasse o bitcoin, eu não teria oportunidade de acumular satoshis. Segundo, que a cada variação, mais pessoas estudam e aprendem o valor do bitcoin. Mais e mais pessoas passam a acumular satoshis não para ter lucro em moeda fiduciária, mas para se libertarem dela e de sua escravização. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre a narco capivara, Dove Bitcoinheiro e Quinta Essência. Inscreva-se no L de Liberdade, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar enviando alguns satoshinhos. Os endereços das carteiras estão na descrição. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho